Amigos 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 Um dia de muita paz para você, um dia de muitas emoções, um dia de ação de graças. Vão ser muitos os testemunhos que a gente vai ter aqui na madrugada. Mas eu quero começar o programa de hoje dedicando esse programa a alguém que é tão especial, tão especial. E vai continuar sendo sempre especial para cada um de nós. Dom Paulo Evaristo Arns. Ele que foi um grande cardeal, um grande bispo brasileiro, mas ao mesmo tempo um grande ser humano. Pai. Dom Paulo Evaristo, cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, faleceu nesta quarta-feira. Ele tinha 95 anos, estava internado desde o dia 28 de novembro no Hospital Santa Catarina, em decorrência de uma broncopneumonia. O corpo de Dom Paulo vai ser, está sendo velado na catedral aqui da Sé e o velório vai durar 48 horas. Conhecido como o Bispo da Esperança, ele ficou à frente da Arquidiocese por 28 anos. Visitava presídios, favelas, teve participação ativa na política brasileira, sobretudo nos tempos da ditadura. Sem medo, denunciou torturas, sem medo defendeu os que não tinham voz, não tinham vez. O seu lema sacerdotal era de esperança em esperança. O quinto de três irmãos, o mais velho também se tornou padre e três das suas irmãs se tornaram freiras religiosas. Muito conhecido por sua luta a favor dos direitos humanos, ele teve uma irmã muito conhecida de todos nós, a médica Zilda Arns, que faleceu em 2010 num terremoto no Haiti, enquanto fazia trabalho voluntário com crianças daquele país. Mais que sua vida em favor dos menos favorecidos, agradecemos a Deus por ter tido, termos tido um anjo como Dom Paulo entre nós. A ele o nosso carinho, a nossa admiração, a nossa emoção. Todos nós precisamos de exemplos como Dom Paulo Evaristo Arns, para tornar a nossa vida ainda mais desafiadora, mais repleta, mais plena. O jornalista Vladimir Herzog, todos conhecemos a história, foi morto pela ditadura militar. Tentaram até dizer que ele tinha se suicidado numa cela, mas no meio de tanta dor, de tanta perseguição, em outubro de 1975, lá estava Dom Paulo Evaristo, na catedral, aqui em São Paulo, fazendo um ato ecumênico. E a catedral estava repleta e cercada de militares. E no final da celebração, Dom Paulo pegou o microfone, foi acompanhando o povo e foi dizendo, voltem, voltem para casa, mas voltem em paz. Ele ia no meio do povo, levando aquele povo, e aquele povo caminhando, saindo da igreja, vão para casa, sigam em paz. E esse fato foi tão marcante que o filho do jornalista Vladimir Herzog prestou uma homenagem hoje a Dom Paulo, dizendo nas redes sociais, Dom Paulo, o que dizer dele? Um herói? Um exemplo a ser seguido? Possuidor de valores que desejamos para toda a sociedade? Para mim, era mais que isto. Resumo lembrando, o dia 31 de outubro de 1975. Termina o ato ecumênico, eu com nove anos de idade, tentando entender, processar tudo aquilo, e como filho mais velho, cuidar da minha mãe, que estava destruída. Vem Dom Paulo e acolhe. Diz para minha mãe, chora, põe tudo para fora, chora. Ele deu o colo que ela precisava. Ele é para nós, além de tudo, Ele é especial para nós e para todos. Dom Paulo sempre vai ser lembrado como um grande defensor da justiça, um grande defensor dos direitos humanos, da liberdade humana. E aqui fica nosso carinho. Dom Paulo, que agora nos céus, roga por nós. Se tiver a terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Vem de piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Essa é uma noite muito especial, essa é uma madrugada muito especial, onde estamos em oração, com milhares e milhares de pessoas por esse nosso país, lembrando essa figura carismática, esse homem de valores, esse grande sacerdote e pastor. Como é bom a gente ter o privilégio de ter conhecido bem de pertinho seres humanos como Dom Paulo Evaristo. Que privilégio termos podido ouvir as suas palavras, termos podido ver os seus exemplos. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. De esperança em esperança. Dom Paulo, rogai por nós. Gente, ao longo do programa, é claro que a gente vai trazer outras reflexões sobre Dom Paulo Evaristo, mas a gente vai começar esse nosso dia agradecendo, agradecendo a nossa vida. Tem muita gente que tem tanta coisa bonita no coração e que muitas vezes não sabe bem que tem coisas bonitas aí nesse coração. Tem gente que não se valoriza, tem gente que fala de si mesmo com tanto menosprezo de uma forma como se não fosse nada. Hoje, no momento da nossa novena, Maria passa na frente, eu quero, eu quero você rezando comigo, sabe? Você compartilhando as coisas que estão no seu coração com o coração de Nossa Senhora. Eu recebi uma mensagem tão bonita, esse que vai aparecer agora aí na foto é o Guilherme Matos. Ele tem 17 anos e ele escreveu assim, Odalcides, com oito anos eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar. Devido a vários momentos que presenciei quando criança, certamente isso deve ter me influenciado. Eu lutei contra esse problema até os 14 anos. e sabe, Odalcides, com a graça de Deus, com Nossa Senhora passando na frente, eu quero dizer a todos e dar o meu testemunho, o meu coração está refeito, minha mente está refeita. Aqueles que pensam estar sozinhos, Odalcides, eu queria só deixar uma mensagem, disse ele, que não desanimem. Deus vê a luta de cada um de nós. e no final todos nós seremos vencedores. Cadê a foto dele? Bota aí. Que lindo. e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera no Senhor. Ó, a gente mostra uma foto como essa, não é de alguém que diz assim, Odalcides, já cheguei lá, não? Odalcides, estou na luta. Não vou desanimar, não. e quero dizer para todo mundo, ó, nada de desanimar. É engraçado que nesses dias, nesses últimos programas, a gente tem visto aqui muitos casos de pessoas que passaram ou que passam por grandes problemas na vida e tem nos dado grandes lições. O garotinho com poliomielite que ganhou pela primeira vez, a garota que faz, que andou, né, pela primeira vez, né, a garota que faz vídeos pela internet, perdeu a perna, mas toda feliz, contente, autoestima, dizendo, nossa, a vida é maravilhosa. A gente para um pouco casal de cegos com os quais deficientes visuais que eu falei aqui no programa, de bem com a vida, alegres, felizes. Odalcides, temos nossas dificuldades, mas a gente está firme aqui, fazem tudo sozinhos, tudo. E aí eu disse assim, mas de onde vem essa alegria? Odalcides, acho que é até mais fácil, quando a gente não vê, a gente também não vê os defeitos. E de uma forma bem-humorada, tentando encontrar caminhos, alegria, esperança. eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho visto aqui acontecer nas madrugadas. Vamos ao primeiro aconselhamento, vai lá. você sabe que você pode entrar em contato comigo pelo nosso site redivida.com.br barra conta comigo, é super fácil, super simples, você manda a mensagem, a gente recebe aqui, e eu já vou olhando aqui no meu iPad, já vou vendo a mensagem que você vai mandando. A Teresinha Cardoso, por exemplo, não mandou pelo nosso site, não mandou uma cartinha mesmo, ela está falando assim, Odalcides, eu peço à Virgem de Fátima que interceda, passe na frente, eu tenho um problema grave nas artérias, reza por mim? Sim, vou rezar por você, Teresinha, você é de Nova Guarapuranga, interior de São Paulo, eu vou colocar você na nossa caixinha de oração já, já. Olha, como é bom a gente poder estar num programa como esse, que a gente vai interagindo, a gente vai sabendo das suas necessidades, das coisas que você está precisando. Odalcides, eu preciso tomar uma decisão, o meu marido me trai muito e eu passo por muita humilhação, o que é que eu faço? Eu não tenho coragem de deixar, mas, não tenho coragem de deixar, mas as pessoas ficam interferindo, ficam dizendo muitas coisas, mas eu preciso de um conselho seu, eu não sei o que é certo, se eu deixo, se eu vivo com ele, a única pessoa nesse mundo que vai poder dizer pra você com certeza o que você tem que fazer é você mesma, você mesma. Agora, se você me pergunta assim, Odalcides, o que é que eu faço numa situação como essa? Você está me perguntando pra dizer alguma coisa? Eu acho o seguinte, nenhuma situação a gente pode olhar e falar assim, ah, não tem jeito, eu já vi tanta coisa que parecia impossível acontecer, eu já vi tanta coisa que aos olhos humanos eram assim, coisas que a gente dizia, nossa, e aí acho que não tem mais caminho não, e eu vi caminhos, eu vi mudança, eu vi transformação, agora, a única coisa que você não pode é achar que a vida é assim mesmo e vamos tocando, você tem que enfrentar essa situação, você tem que dizer pra ele, você tem que dizer que desse jeito fica muito difícil, você tem que dizer que você se sente humilhada, você tem que dizer das coisas que estão no seu coração, você tem que ajudá-lo a perceber que uma vida vivida com um pé aqui e um pé lá, vivendo dessa forma, repleto de traições, não é que essa vida não seja boa pra você, essa vida, no fundo, também não é boa pra ele, a verdade é a única coisa que realmente liberta, agora, eu não sei se você vai continuar com ele, ou se você vai dar um basta na situação, eu gostaria que você continuasse com ele, mas que ele também se transformasse, que ele também mudasse, que ele também desse algum passo, a transformação só acontece, só acontece quando a gente tem a coragem de tocar na ferida, a única coisa que eu te peço, não faça de conta que está tudo certo, porque não está tudo certo, encare, veja, olhe de frente e toque na ferida, fale com ele, diga exatamente as coisas que você está vivendo, e que essa vida desse jeito, você não quer mais, mas que você está disposta a construir com ele uma vida que junto vale a pena. tenho aqui pedido também de oração, Dalsides, estou precisando, estou passando por uma fase difícil, o meu pai faleceu no dia 4 do 8, ele adoeceu em junho, insuficiência cardíaca, e de repente ele se foi, ele foi internado, eu precisei ficar com a minha mãe em casa, ela é acamada, não anda, eu voltei ao trabalho, uns dias depois, com o atestado, tudo direitinho, acabei sendo demitida, Dalsides, por pura maldade e por pura desumanidade, mas, nessa situação toda, agora, vai ser o meu primeiro aniversário sem ele, sabe que dói muito, entrei até em depressão, estou precisando de ajuda, Dalsides, reza por mim, para que eu tenha forças de cuidar da minha mãe, o Carla, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes, determinadas pessoas ou situações nos decepcionam, a gente espera tanto de alguém e dali não vem nada, por exemplo, você esperava, quem sabe, um pouco mais de compreensão nesse trabalho, não veio a compreensão, você esperava, quem sabe, um pouco mais de solidariedade, não veio a solidariedade, mas, nisso tudo, o que é que eu vejo de lindo, de belo? É como se fosse uma flor, né, que nasce ali no lodo, não tem flor que nasce ali no lodo e você olha e fala, meu Deus do céu, com tanta coisa difícil e ruim ali ao lado, é a flor de lótus e de repente você olha e tem uma flor bonita ali, sabe o que existe de bonito na situação que você me conta? você pensou em primeiro lugar em socorrer o seu papai, você pensou em socorrer a sua mamãe, você sabia sim no fundo dos riscos que você corria, mas o amor ele não tem limites e muitas vezes a gente até acaba pagando um preço alto por ter até assim, dado algum passo que ali seu coração falou mais alto, olha, você vai sair dessa situação e muito em breve você vai encontrar um outro emprego onde você vai se sentir muito mais valorizada, muito mais gente, que você vai se sentir muito mais inteira e ali você vai olhar para trás e vai dizer assim, naquele momento em que tudo parecia perdido e eu estava ali no fundo do poço, na verdade eu estava sendo é carregada nos braços de Deus, Carla, pode ter certeza essa madrugada vai ser especial para você, não foi a tua que eu comecei tocando nesse assunto, nós vamos pedir a Deus que cure esse coração, que essas coisas que você enfrentou, que você viu, elas não roubem de você a esperança no ser humano, o desejo de fazer o bem, ou continuar acreditando que amar é a coisa mais importante nesse mundo, nós vamos pedir a Deus esse presente do seu coração está renovado nessa nossa madrugada, vai ter aqui o momento do Maria passa na frente, daqui a pouco vamos ter a nossa novena e nessa novena eu tenho visto tantas coisas bonitas acontecendo, tantas coisas, Etiele do Santos Ribeiro, eu vou falar com ela agora, o telefone, ela é de Sorocaba, tem 21 anos, meu anjo, seja muito bem-vinda, muito bom dia, bom dia, eu já vi que essa voz aí está precisando sentir assim o carinho dos céus, é assim, com certeza, não é isso? é, o que está acontecendo? então, eu estou passando por um processo de separação, processo de separação, é, está sendo muito difícil, mas, com a sua companhia todas as noites, está se tornando mais fácil, e graças a você, a sua companhia, eu, eu, eu estou me mantendo firme, porque, inclusive, de um dos dias que tudo aconteceu, a gente realmente se separou, eu, eu até pensei em suicídio, estava tudo certo, pensou em suicídio, isso, mas, aí, liguei a TV e você apareceu, nada é por acaso mesmo, não é? nada, nada na cabeça, que coisa, você, com umas ideias bobas aí na cabeça, de repente, liga a televisão, e, opa, aquela noite traiçoeira, e de repente, surge uma esperança, e de repente, Deus fala com você, e fala com você, através, quem sabe de mim, através de um testemunho, e aquela vontade foi embora, hoje eu estou firme e forte, estou, inclusive, aconselhando uma amiga, o nome dela é Karina, que está passando por um momento difícil, também, e você já, já está aconselhando, você já está cuidando dessa amiga? Exatamente. Ah, eu quero cantar um trechinho de uma música para você, tem tudo a ver. Ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Imagina que um dia, você pensou em, terminar com a própria vida, não tinha sentido, não tinha gosto, um tempo depois, você entra em contato com a gente, diz assim, ó, não foi por acaso não, liguei a televisão, meu coração, agora, estou firme, forte, estou em pé, e a coisa mais linda que você podia dizer, e agora eu estou cuidando, de quem, de quem precisa de mim. Ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus, Deus te quer sorrindo. Oh meu anjo, oh, você sabe, nada é por acaso mesmo, né? A minha produção me diz assim, Delcides, você vai começar falando com alguém, que tem uma história, mas sim, uma história dura, mas ao mesmo tempo, uma história de mudança, de transformação. Vamos rezar em ação de graças, por você, vamos colocar o Brasil inteiro, agora, para rezar por você, para que você, como você está me dizendo, estou me sentindo mais forte, Delcides, que agora você reencontre ainda mais forças. Vamos rezar juntos? Sim, vamos. Vamos? Vamos. Só que eu estou sentindo também no coração, o desejo de uma mensagem, eu queria que antes da nossa oração, enquanto eu pego aqui o meu terço, para rezar com você, eu queria que você me dissesse o seguinte, você quer o envelope um, dois ou três? Dois. Dois. Vamos ver o que diz o envelope dois. Entrega ao Senhor, é o Salmo 37, depois você vai ler com calma. Entrega ao Senhor, o teu futuro, espera nele, Deus vai agir na sua vida. Uau! Não te irrites por causa dos maus, nem fique com inveja daqueles que praticam maldades. Você continua firme, hein? Esperando no Senhor. Continua fazendo o bem e entrega o teu futuro nas mãos dele. Ele vai agir. Ele vai agir. Bonito, bonito, não é bonito? Não é lindo. Repita comigo, então, a frase que você escolheu. Engraçado, eu ia rezar com você aí? Não, antes de rezar, sentindo o coração. Fala, fala, para ela escolher o envelope. Repita comigo assim, Eu não vou ficar irritada. Eu não vou ficar irritada. Eu não vou perder a minha paz. Eu não vou perder a minha paz. Com aqueles que me fizeram o mal. Com aqueles que me fizeram o mal. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou entregar a minha vida a Ele. Eu vou entregar a minha vida a Ele. É Ele quem cuida do meu futuro. É Ele quem cuida do meu futuro. E é Ele quem me garante. E é Ele quem me garante. Esperando nele. Esperando nele. Ele vai agir. Ele vai agir. Que lindo, meu Deus. Vamos agora. Não é lindo isso? Lindo, lindo. Ele já está agindo. Ele já faz isso. Se for o meu bem, Ele vai trazer meu casamento de volta. E se não for também, eu tirei uma experiência muito grande. Tudo isso. E que vai passar. Está passando já. Deus é mais. Ele está aqui, não sei. Deus é mais. Eu não sei o que vai acontecer com a sua vida. Se Ele vai voltar. Se você vai ter ainda uma vida com o seu esposo ou não. Independentemente daquilo que acontecer. A única certeza que o meu coração tem hoje é que você vai estar em pé. Inteira. Firme. Forte. E acima de tudo. Depois de ter sido cuidada pelo coração dele. Você vai cuidar de outros corações. Como você disse. Já comecei a cuidar da Alcides. E até você falou o nome de uma amiga sua que está vivendo um momento difícil. Hoje eu conversei com ela. E ela me contou a situação. Aí eu falei para ela. Liga a TV naquele canal. Eu vou conversar com o Alcides. E eu vou pedir em oração por você também. Então vamos... Que você está na garganta. Que esse vazio que você está sentindo por dentro vai ser preenchido. Tudo vai passar. E eu sei que está passando para mim. Vai passar para ela. E vai passar para todo mundo que está assistindo a gente. Então nós vamos botar o Brasil inteiro agora para rezar. Por você e por essa sua amiga. Sim. Certamente ela está sintonizada agora. E a gente vai rezar. E você vai sentir uma paz nesse coração. A sua amiga vai sentir uma força renovada como você sentiu. Brasil inteiro. Agora. Com o terço na mão. Rezando por você. Reza comigo assim. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores. Rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Traz agora a sua mão bem perto aqui do coração. E a sua amiga também faz isso nesse momento. E eu vou fazer nesse momento um pedido. Um presente de aniversário, de Natal. Ao coração de Jesus. Coração de Jesus. Vem a estes corações que sofrem. Restaura. Restaura. Dá a paz. Fortalece. No teu coração, Senhor. Encontramos tudo aquilo que é necessário. Para reagir. Para levantar. Para voltar a sorrir. Para reencontrar a paz. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A estes corações. Cura, Senhor. Fortalece. Ampara. Revigora. Dá novo ânimo. E eu pedi também um emprego para você. Você está precisando de emprego? Estou desempregada. Eu já pedi esse presente também. Eu senti isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos agora ver se você vai ganhar as bolas coloridas ou não. Ou... Você quer brincar com as bolas coloridas? Vamos. Mas não vai ficar chateadinha se errar? Porque eu não posso mais ajudar. Levei bronca aqui. Não vai ficar chateadinha? Não. Vou não. Talvez a sua missão seja ajudar os outros mesmo. Porque você já está ajudando sua amiga. E agora se você errar a bola, você vai ajudar o próximo participante. Vamos lá. Tem a vermelha, tem a azul e tem a verde. Qual é a bola colorida que você escolhe? Se tiver a marquinha, vai ter presente. Azul. Azul. Vamos olhar se é azul ou se não é azul. Vai. É azul, Abdi? Ai, 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 ai. Ah, não é azul. Ah, ele é... Ah, Etiele. Não é, meu anjo. Não tem problema. Não tem problema, né? Você já ajudou. A próxima pessoa que for participar, ela já vai saber que não é azul. Então tem só mais duas oportunidades. Meu anjo, fica na paz. Sinta meu abraço. E tenha certeza de uma coisa, ó. Não foi à toa que você ligou aqui na Rede Vida. Não foi à toa que você participou com a gente hoje. Não foi à toa que esse seu coração está se sentindo mais, mais forte. Eu quero só que você se lembre disso. O Salmo 37 que saiu hoje pra você, é o Salmo que vai te iluminar. Não fique irritada e nem perca a sua paz com aqueles que praticaram maldades em relação a você. Espera no Senhor. E como disse você, ele já está agindo. E, Tia Lê, beijo nesse coração, meu anjo. Beijo. Boa noite. Muito boa noite. Ó, e nessa quarta-feira o nosso querido Papa Francisco enviou uma mensagem de Natal aos surdos e aos mudos com um vídeo gravado em língua de sinais. Vamos acompanhar. Vai lá. Tchau. 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 Quando é que você podia imaginar que um Papa iria dar uma mensagem de Natal com essa criatividade, com esse carinho, com esse amor? Natan, volta de novo, só aquele trechinho inicial, o Papa desejando o Feliz Natal. Vai lá. Vai lá. Ó, aconteceu uma coisa tão linda. Mas tão linda, mas tão linda. Vocês viram aquelas imagens do Padre Márcio? Não sei nem se tem as imagens aí, o Natan vai ver pra nós. Padre Márcio foi para Portugal, levando os nomes dos nossos benfeitores. Teve um momento que foi assim, um momento muito forte, né? Muito forte. Essa é a imagem. Você imagina que ele, diante dessa imagem, olha lá. Sabe o que tem na mão dele? Os oito mil novos benfeitores. O nome dos oito mil novos benfeitores. E o Padre Márcio, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, tá aí, ó. Tá fazendo dois ou três dias. E ele lá, diante dessa imagem, oferecendo a Nossa Senhora a vida dos nossos benfeitores. A gente aqui na Rede Vida é muito sério, sabe? A gente é muito de verdade, muito de verdade. Naquele dia, não dava mais pra gente mandar pra ele os nomes. E muita gente começou a ligar. Dalsides. Tem muita gente ligando. Dalsides. É muita gente que não teve os nomes levados lá. É muita gente dizendo que gostaria que o pedido fosse feito. Não dá mais. O Padre Márcio já foi, já tá lá, diante da imagem de Nossa Senhora. Já fez essa oferta desses nomes, dessas intenções. Mas naquele dia, eu senti no coração de perguntar ao Lucas, nosso administrador do projeto Juntos pela Vida. Eu disse, Lucas, o que você tá sentindo no coração? A gente precisa dar um jeito. Ele falou, Dalsides, a gente vai mandar alguém pra levar no dia 20 de janeiro os novos nomes dos nossos benfeitores. A gente vai dar um jeito. Meu coração naquela hora parecia que, assim, sabe aquela criança que recebe um presente e fica todo feliz quando eu era pequeno, por exemplo, no Natal. Ou aquele Natal que eu ganhei uma Calói. Nossa, era uma bicicleta. Era tanta felicidade. E eu me senti quase que com esse coração de criança e tão feliz porque eu tinha ganho dos céus esse presente. Você, benfeitor da Rede Vida, que tá ligando agora, ó, 0 operadora 11 42 10 03 70. O seu número de telefone vai ficar registrado. Amanhã a Rede Vida vai entrar em contato com você. E você se tornando um benfeitor da Rede Vida, segundo as suas possibilidades, o seu jeitinho, você vai ter a alegria de ter o seu nome sendo enviado, levado, pra cidade de Fátima, em Portugal. As intenções que você tem. Aí, eu olho aqui sobre essa bancadinha e vejo, por exemplo, os que estão se tornando... Olha, olha aqui, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, ó como vai, assim, o bilhetinho lá para a Fátima. Por exemplo, a Maria Helena. Olha aqui, ó. Maria Helena. Ela quer um abraço, ó. Ela tá pedindo pela saúde dela. Nós vamos rezar por ela. Ó, o nome dela já está aqui na nossa caixinha. Daqui a pouquinho vai ter o abraço, sim. Tá aqui, ó, na nossa caixinha de oração. E já fica preparadinho, porque esse nome já vai seguir lá para o Santuário de Fátima, no dia 20 de janeiro. Olha a Márcia Fragoso Duarte. E ela diz assim, não quero rezar só por mim, não. Quero rezar pela minha família inteira. E ela coloca os nomes. Todos esses nomes de avaré vão para o Santuário de Fátima. Lá diante da imagem de Nossa Senhora. A gente tá vendo qual é o padre que vai levar. E esse padre vai colocar assim, embaixo dos braços, né? E vai levar com muito amor, com muito carinho. Então, ó, quando você telefona para esse número, 0-11-42-10-03-70, você está se tornando um novo benfeitor. Ou então, pedindo informações do que significa ser um novo benfeitor. É um jeito carinhoso da gente dizer para você, muito obrigado por ter participado com a gente, por estar vindo com a gente. A sua outra oportunidade, a segunda chance. Aqueles que já se tornaram benfeitores, claro que vão ter os nomes também levados novamente lá para a Fátima. Mas aqui estarão os nomes daqueles que já são e aqui daqueles que estão se tornando a partir dessa madrugada. 0-11-42-10-03-70. E na madrugada de sexta para sábado, esse terço aqui, ó, que eu acabei de rezar aqui e que eu tenho rezado a semana toda, esse terço aqui vai ser um presente para um benfeitor, uma benfeitora. Esse terço aqui, a gente vai escolher um benfeitor, uma benfeitora desta semana. Ou seja, quem sabe você que está pegando o telefone agora, está ligando agora, a gente vai dar de presente esse terço para um benfeitor escolhido através das nossas listas na madrugada de sexta para sábado. E não é um terço semelhante a esse, não. É esse aqui, ó, que a gente está rezando aqui a semana inteira, ó. E esse terço aqui vai ser presente. Hoje ele é meu. Na sexta-feira já não vai ser mais meu. Vai ser de um telespectador que se tornou novo benfeitor da Rede Vida. É claro que tem também essa água aqui, ó, que é a água abençoada. Aí você fala, ai, Dalsísio, eu gosto tanto de água benta. Então essa água benta vai chegar na sua casa com um presentinho da Rede Vida, um presentinho de nós aqui do Conta Comigo. E você vai chamar aí o seu neto e vai falar assim, vem cá, cavovó, vai abençoar você, meu filho. Com a água que veio lá do santuário, ó, é o santuário da vida. E eu tenho certeza que essa água aqui vai ser um presente que vai te fazer bem ao coração. Às vezes a gente está precisando, né, de um pouco de água benta, inclusive assim, ó, os pensamentos. Às vezes a gente está atordoado por tantas coisas. 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Venha fazer parte dessa família. Rei de vida. Dessa família Conta Comigo. E olha, nessa semana a gente celebra o Dia das Pessoas com Deficiência Visual. E, gente, eu conheci um trabalho tão importante, tão significativo, que eu faço questão de apresentar aqui para vocês, que é o projeto que dá independência para as pessoas que não enxergam. Geralmente, elas usam bengalas para saber onde é que estão caminhando. Mas nem sempre elas conseguem. Com as nossas ruas cheias de desníveis, buracos. Às vezes, até mesmo a gente que enxerga, a gente acaba se acidentando. Por isso que surgiu o Instituto Iris, que treina e doa cães de guias. E eu fiquei vendo e eu disse, mas eu tenho que levar isso na madrugada para você. Vai lá. Quanto vale sua visão? O cachorro te ajuda na sua independência, na sua locomoção, na sua aproximação com as pessoas. Te ajudam a fazer amizade. Então, quer dizer, em todos os sentidos o cachorro te ajuda. Eu, há nove anos, desde que eu estou andando com ele, eu não sei o que ia cair na rua. Eu não caio mais. Antigamente, qualquer buraco, qualquer coisa, a bengala é muito falível, né? Lá ia a Liana para o chão. Mas com ele não acontece mais isso. Eu costumo brincar que antes eu era vista como uma ceguinha. E agora eu sou vista como uma cidadã. Eu tinha um sonho de infância, que era ter um cão-guia. Quando eu ouvi a primeira vez a falar em cão-guia, eu tinha sete anos. E minha professora me contou que existiam esses cães na Europa e nos Estados Unidos. E eu fiquei encantada com essa história, porque eu já era apaixonada por cães. E eu consegui realizar esse sonho aos 26 anos, quando eu ganhei o Boris, em 2000. E foi uma revolução na minha vida. O Boris me trouxe tanta qualidade de vida e tanta alegria. Eu queria que mais gente tivesse essa oportunidade que eu tinha tido. E daí surgiu a ideia do Instituto Iris para treinar e doar cães-guias para pessoas com deficiência visual no Brasil. Para vocês terem ideia, só no Instituto Iris nós temos uma lista de espera de aproximadamente 3 mil pessoas que querem ter um cão-guia. Os cães fazem tudo com a gente. Então eles vão de manhã para o trabalho, à tarde para a aula, vão almoçar, vão viajar, trabalham junto com a gente. E se divertem também, tá? Porque a gente também tem atividade de lazer. Mas tudo isso acaba ficando muito, muito cansativo para os cães-guias com a idade mesmo. E por isso há necessidade de aposentadoria. Em 2008 eu tive que aposentar o Boris, que foi o meu primeiro cão-guia. E peguei o Diesel, que é o meu segundo. E é um momento difícil para a pessoa que tem que aposentar, porque a gente cria um vínculo muito forte com esses cães. Mas ao mesmo tempo a gente também não consegue se imaginar sem a ajuda deles para andar por aí com segurança, com autonomia. E fora a companhia que eles nos fazem. Então é impensável para quem já teve um cão-guia ficar sem esse auxílio deles em algum momento. E também é difícil, porque privar a pessoa de um cão-guia é a mesma coisa que tirar uma parte do seu corpo. Uma perna, ou um olho, ou mesmo dois olhos, né? Porque eles são os nossos olhos. Que coisa mais linda, meu Deus do céu! Sabe que os animais acompanham essas pessoas em todo lugar, né? Vão para o trabalho, como ela disse, vão para a aula, vão para o passeio. Não é, assim, uma coisa simples, não. Exige todo um tratamento, um treinamento, cerca de dois anos para preparar esse animal. E o Brasil tem seis milhões de pessoas com deficiência visual. E apenas cem cães-guias. Então imagina quanta gente está aí nessa espera, né? Três mil pessoas estão na fila à espera. Ô, gente! Mas, ao mesmo tempo, né? Que coisa boa a gente ver algumas iniciativas como essa, né? Toca o coração. Toca a alma da gente. Ó, dá para ajudar, viu? Se você entrar no Instituto, você vai ver como ajudar. Iris.org.br Entra lá. Tchau. 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 acontece cada coisa o Dalsiris eu estou sendo humilhada nesse exato momento eu estou assistindo ao programa e você está falando com Etiele e você está falando na verdade você está falando pra mim ô meu anjo ô Alessandra que coisa hein Talsiris você estava falando com Etiele eu estava acompanhando no fundo você estava falando é pra mim é de tocar a alma mesmo tocar o coração mesmo que coisa eu estava falando com Etiele eu estava falando com Etiele eu estava falando com Etiele Ando devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais É pra você, viu, Alessandra? Hoje me sinto mais forte, mas Feliz quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Estrada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Alessandra que tava se sentindo humilhada Acabou de escrever pra nós Tá mais forte Conhecer Conhecer as manhas Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora E o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Conhecer as manhãs E ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Vamos pro aconselhamento Vamos lá O Dalsi diz Que Deus me ensine A viver sem o meu pai Ele faleceu E eu amava tanto ele Ô Carla Sabe que Eu sei o que você está falando Eu vivi isso também E eu quero te dizer uma coisa A gente vai aprendendo no dia a dia Mas sempre vai fazer falta Sempre Sempre Você sabe que Não tem dia Que eu não pense no meu paizinho Todos os dias eu penso nele Todos os dias Então Você simplesmente Com o passar do tempo Vai entendendo que Assim é a vida Um dia a gente chega Um dia a gente vai embora E a vida Vai sendo retomada E a gente vai Se adaptando Se acostumando Se moldando Segundo aquilo que é o desafio Meu anjo Mas que bom Que bom que a gente sente Essa falta É sinal de que a gente Amou muito Sabe Sinal de que a gente Amou muito Esse nosso paizinho Eu estou agora com a dona Antônia Veras Rodrigues De Sobral No Ceará Dona Antônia Seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia D'Ancílio Meu anjo Já estou sabendo Que a senhora É benfeitora Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Toda feliz Toda de bem com a vida Aí eu disse assim Dona Antônia Não deve ter problema Aí me falaram D'Alcides Você não sabe de nada E aí me falaram Que a senhora Embora tendo Essa deficiência visual Não consegue enxergar Mas Que vê a vida De uma forma muito linda E eu falei Mas eu quero muito Falar com ela E aí me disseram assim D'Alcides É hoje que você vai falar com ela Dona Antônia Eu fico imaginando Que não deve ser simples Enfrentar a vida Os desafios O dia a dia Com uma deficiência visual Como a senhora tem Mas Ao mesmo tempo A senhora me parece Que consegue Levar a vida De uma forma leve Sem fazer drama Sem complicar as coisas Eu estou falando certo? Está falando certo D'Alcides Desafios Desafios A gente sempre Encontra Né? Porque A vida É cheia De desafios Até mesmo Para quem Enxerga Né? Quanto mais Para a gente Que Tem A dificuldade Porque a gente Porque a gente Pelo INSS A senhora A senhora tem família A senhora é casada Eu sou casada Mas Nós não temos filho Não tem filho O seu esposo O seu esposo Enxerga normalmente? Não Não Eu tenho o mesmo problema Nesses dias Eu falei também Aqui com um casal É Que também Exato É isso mesmo É um segundo casal Que tem uma deficiência visual Nos acompanha na madrugada E E trazem Né? E vocês trazem Esse exemplo de vida Eu fico imaginando A senhora disse uma coisa Que realmente Eu estava pensando Se Para quem enxerga Já tem Muita dificuldade Eu fico imaginando Para quem Não consegue ver O quanto As coisas Às vezes assim Mais simples Elas têm Uma exigência maior Mas A senhora é uma mulher De fé, né? Graças a Deus Eu tenho muita fé Eu gosto muito De rezar Aí eu rezo muito E com você Eu não tiro meu texto Estou aqui Estou longe Da 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 Televisão Porque O meu marido Queria ficar escutando Né? Sim Então eu estou aqui Bem longe A casa é grande E eu estou bem longe Da televisão Mas o meu texto Está aqui na mão Ei Ó Eu vou pegar o meu texto Agora aqui também Em mãos E eu quero fazer Uma oração Mas na verdade Hoje eu vou inverter Eu queria Eu queria que a senhora Dona Antônia Fizesse uma oração Por mim Fizesse uma oração Por todos aqueles Que estão me acompanhando Nesse momento E quem sabe Reclamando de Coisas tão simples Às vezes assim Cheio de manha Né? É Reclamando disso Daquilo Uma falta de Bom humor Muitas vezes É Tornando as coisas Mais complicadas Do que de fato são Eu queria que a senhora Rezasse Por nós Faz isso por mim Hoje? Ah sim Então pode rezar a oração Que a senhora quiser Do jeito que a senhora quiser E eu vou ficar aqui ó Bem quietinho Só recebendo sua oração E também quem está em casa Agora vai ficar bem quietinho Só recebendo a sua oração Pode começar Eu agradeço a Deus Primeiramente agradeço a Deus Acima de tudo Deus